Bom dia, que bom ter por aqui mais um dia. Hoje é 15 de junho de 2021, terça-feira. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas nossas atividades de hoje. Elas estarão na página 85, 86 e 87 da nossa pochila, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Vamos à leitura do nosso texto de hoje? O nosso texto é As Meninas. A Arabela abria a janela. Carolina abria a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia! A Arabela foi sempre a mais bela. Carolina a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia! Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabela, outra que se chamava Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria. Maria, Maria. Que dizia com voz de amizade. Bom dia! Agora nós temos um desafio. Toda vez que aparecer a palavra Arabela, que é o nome de uma das meninas, nós vamos pintar de cor laranja. Toda vez que aparecer o nome Carolina, nós vamos pintar de vermelho. E toda vez que aparecer Maria, nós vamos pintar de azul. Bom, isso nós vamos fazer lá na página 85 da nossa pochila. Na página 86, nós vamos completar com as palavras que estão faltando no nosso texto. Professora, posso olhar na página anterior? Pode sim, tá? E aí nós vamos caminhar para a página 87, que é completar as sequências numéricas de acordo com a instrução. Aqui está pedindo para contar de 1 em 1. Então, começou no 30? 31, 32, 33, até chegar no último quadrinho. Agora, na letra B, pede para contar de 2 em 2. Contar de 2 em 2 também é fácil. Lá começa no 30. 30. Eu vou colocar dois dedinhos. 30. 31, 32. Aí eu vou escrever o 32 lá. Mais dois dedinhos. 33, 34. Então, eu estou contando de quantos em quantos? De 2 em 2. Depois, a mesma coisa acontece aqui, ó, na letra C, que pede de 3 em 3. Então, em vez de eu colocar dois dedinhos, eu vou colocar 3 dedinhos. E aqui na letra D, em vez de 3 dedinhos, 4 dedinhos. Depois, embaixo, pinte no caça-palavra o nome dos numerais abaixo. Eu tenho 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Tem uma página na nossa pochila que é só escrito os nomes dos numerais para que a gente pudesse revisar. Vocês lembram dela? Deixa eu pegar aqui. Essa aqui, ó, lá na página 64, com o nome de todos os números até o 39. Tia, eu posso olhar aqui para eu procurar os números aqui no caça-palavras? Posso, sim. Posso pesquisar lá para saber como que começa, como que termina o número. Então, eu vou achar o nomezinho de cada um desses numerais aqui, tá bom? E hoje, nós vamos estar estudando a letrinha V. V de vaca, de vaso, de valéria. Bom, o V com A faz Vá. O V com E faz Vé. O V com I faz Vi. O V com O, Vó. E o V com U, Vú. Muito bem. Vamos aprender o traçadinho da nossa letra? Vamos lá, então. O V, ele vai descer, aí ele sobe e dá um nozinho. Já o V minúsculo, ele começa, desce e dá o mesmo nozinho. Fácil, fácil. Bom, terminando ali, né, de aprender o nosso traçadinho, nós vamos fazer o quê? O nosso livrinho. Vamos fazer a capinha, vamos fazer o traçado que a gente acabou de aprender. Vamos fazer, identificar os sons, né, ver as palavrinhas que começam. Depois, a palavrinha dentro do texto. E a palavra dentro do texto hoje é vaca, tá bom? Terminou? Cola onde? Lá no nosso caderninho, depois da data de hoje. Tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã.